E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais Chain Decoz. Vamos continuar de onde a gente parou, que foi bem aqui. Cadê a nossa Sky Armor? Vamos voar aqui. Olha que foda, mano. Armadura! Vamos descer aqui e pegar um loot. Espada. Olha, uma espada melhor. Vambora. Vamos ver se ela é melhor do que a espada que o personagem está mesmo. Olha, ela é melhor mesmo. Ela dá 81 de dano. Tem que lembrar, galera, que as armas vão ficando melhor mesmo, né? A gente já vai ter que dar upgrade nas armas já, porque a gente já está catando coisa melhor. Eita porra! Droga. Do nada inimigo. Vamos envenenar. Vamos envenenar 3 aqui. A gente vai chegando no vídeo, galera. Mete aquele likezão. Se inscreve. Comenta. Aquele ritual de sempre. Nossa, olha só o socão que o cara me deu, mano. Nossa senhora, cara. Muito dano. Acho que eu dei um dano bom, hein? Será que eu mato esse cara? Morreu. Não! Meu amigo. Mataram ela. Vamos reviver ela aqui. Morreu. 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 Morrei muito mais. Ufa. Eu vou só... Bater normal, sabe? Não deixar chegar no vermelho, senão a gente está ferrado. Vamos lá. Putz, eu estou sem gear. Agora ferrou, mano. Vamos curar a personagem que está com a vida baixa, que é a Siena. Pronto. Leg Sweep. Eu dei um mole nessa luta aqui no começo, mas está tudo bem. A gente consegue. Droga, deu um Overheat. Nossa, olha o dano. Cacete, galera. Overheat é um negócio ferrado, mano. Pronto. Matamos um aqui. Cura todo mundo. Caramba, mano. Um inimigo a mais. Olha o estrago que dá, galera, na gente. Um inimigo a mais, cara. Olha o estrago. Meu Deus, morre. Morreu. Caramba, cara. Tem que tomar muito cuidado nessas partes aqui, cara. Para não morrer para esses inimigos. Pera, 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 pera. Sobe mais alto. Ué, o que é isso aqui? Não, não dá para subir mais do que isso, não. Vamos dar uma olhada antes de ir, porque pode ser que tenha algo importante aqui embaixo. Vou entrar na caverna. O robô não pode andar na neve, né? Hum, agora tem coisa para ser... Ih! Pera aí. Tem um túnel aqui para descer. Vamos vir aqui embaixo primeiro. Ancient Skull. Crânio antigo. Tá, agora vamos lutar contra aquele bicho que a gente achou lá do outro lado, né? Ih, mano. Tem uma orb que trouxe aqui ele. Fraco contra fogo. Vamos trocar para a Lene. Vamos bufar o terceiro olho nela. Vamos lá. Deixa eu roubar esse negócio aqui. Ice Core. Olha. Dá um daninho em área. Olha, louco. O cara deu contra-ataque. Me lembrava que ele dava contra-ataque, não. Vamos bufar a regen. O povo não está tão... Não está tão mal assim. Yoko Giri. Foda que essa personagem perde a vida, né? Quando ela bate. Toma! Adaga de metal. Nossa senhora, um de vida, hein, jogo. Está de sacanagem comigo. Yoko Giri de novo. Vamos lá. Vamos curar todo mundo. Vamos lá. Vamos curar todo mundo. Pronto. Matamos o negócio de gelo. Sangramento em você. Usa essa espadinha aqui. O batraso vai dar muito mais dano nesses inimigos aqui. Vou manter o buff ali no verde para a gente conseguir dar o máximo de dano possível. Fire Jump. Dá um dano em área, né? Vamos diminuir essa porra com Blend Reflection. Eu fiz. Morreu os dois. Nossa senhora. Que lagarto, hein? Mano. Para trás é forte demais, galera. Vou fazer uma parada rapidão. Skills. Eu estou sem ponto. Agora que eu olhei. Eu não posso nem aprender skills. Só vou poder aprender depois que a gente enfrentar um chefão, sei lá. Eu meio que só terminei a história, né? No comecinho, o primeiro ato. Não é como se eu tivesse matado um chefão para o jogo me deixar dar upgrade nas coisas. Vai. Estranho, não tem nada aqui, não. Ué, não tem nada aqui? Ah, tem uma... Pera aí, pera aí, pera aí. Tem uma caverna aqui. Como que eu desço até ela? Ih, mano. Pera aí. Tá, eu meio que não tenho como descer até essa caverna agora. Ah, pera aí. Tem sim, pô. É só nadar. Não é? Ih, não é não, mano. Não dá para descer nadando, não. Que droga, cara. Tá, vambora. Olha. Ih, não. Eu tenho que descer na caverna sim, de algum jeito. De algum jeito eu tenho que descer nessa caverna. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá. Pela água, pô. É, pela água. Eu estou viajando, galera. Pela água tem como se a gente vier baixinho, pô. Ih, tem mais diabinho aqui, mano. Tá, vamos lá. Vamos debuffar um por um, que é a melhor coisa que a gente faz. Dano em área. Oil Lash. Aí a gente troca para a lane e dá um porradão nesse bicho. A melhor coisa que a gente faz no próximo turno. Beleza, vamos lá. Healing é melhor aqui. Nossa, deu crítico o meu regen, mas... O que isso faz diferença? Será que a lane vai dar muito dano nesse bicho? Nossa, 400. Ah, deu menos dano do que eu esperava. Bate. Daqui a pouco a gente vai poder explodir eles com a habilidade especial. Não morreu, droga. Vou curar todo mundo, cara. Yokogiri. Morreu. Vou ativar o buff aqui. Pronto. Acho que eu consigo matar os dois, hein? Matei. Meu irmão. Meu irmão. O dano do Batraz é muito OP. É um dos personagens mais fortes do jogo até agora. Vamos lá, vamos voar. Pra cá, pra baixo, tem alguma coisa. Não tem idens pra cá, mano. As coisas que a gente não tinha conseguido pegar antes, olha. 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 Pera aí. Pegar o ataque gorget, que é o que aumenta o dano que a gente dá. E eu não vou descer por ali, não, cara. Continuar aqui, porque se eu for pro 8... Se eu for pro 8 ali, meio que acaba, né? E... A família busca a pé, galera. Vambora. Alguns personagens a gente tem que colocar pra atacar. Outros pra dar debuff. Nesses mechas aqui. É o jeito de ser mais eficiente. Caso o Glenn, só debuff. O... O personagem aqui também, o... O nosso bardo. Quem a gente usa pra atacar, a gente tem que ativar o... O gear 2, que é isso aqui. Pronto. Os outros dois só pra dar debuff. Os outros dois pra atacar. Fica muito mais eficiente assim, cara. Muito melhor. Ah... Será que ele morre? Acho que ele morre, hein? Morreu. Caramba. Dano pra dedéu. Ancient Skull. Uai, dá pra lutar contra esses bichinhos aqui com a armadura? Pô, é covardia. Ah, tem loot ali em cima, mano. Não vale a pena... Pegar o loot sem a armadura, não. Ih, cacete. Eu vou ter que pousar aqui. É, mas como que eu faço pra... Eu queria descer aqui. O que eu faço pra descer aqui nesse negócio? Uai, não tem como descer aqui, não? Parece que não tem um lugar pra eu poder pousar, mano. Deveria ser aqui embaixo, galera, o lugar. Aqui eu consigo, mas ali eu não consigo. Que estranho. É, que esquisito, cara. Não consigo descer ali. Não consigo ir pro lugar que eu quero, que é o lugar certo. Ah, acho que eu já sei como, galera. Hum, já sei como que é já. Beleza. Eu tô baixo agora, desce pelo escorrega aqui. Ah, olha só. Caramba, mano. Que confusão que esse jogo me deu, cara. É estranho um elemental tomar bleed, né? Um sangramento. Mas o jogo é assim. Vamos lá. Óleo. Ganho em área. Toda aquela palhaçada que a gente já sabe. Pufa todo mundo. Sangramento em todo mundo. Tem a personagem Lennie. Toma fogo. Dano em área de novo. Poderia deixar eles pesados, mas imponei. X slash no de baixo. Cura todo mundo. Morreu. Adeus. Nossa. Ah, sobrou. Morreu. Caramba, mano. Caramba, galera. Caramba, caramba. Tá, e aí? Não, jogo. Tá de sacanagem. Escapa. Escapa, 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 mano. Você tá doido? Aê. Ativa o meca. Vambora. Ih, mano. Tem mais habilidades aqui, ó. Vamos... Peraí. Algumas coisas não dá pra gente fazer diferente, né? Vamos lá. Vamos envenenar todo mundo. Fazer do jeito certinho. Usar o charge com a siena. Pronto, tiro de fogo. Esse aqui acho que vai morrer. Vamos lá. Vamos dar o debuff primeiro. Eu não sei se ele vai morrer, mas vamos lá. Nossa, olha isso, cara. O quê? Tá na cara, mano. Ele... Ele... Galera. Esses bichos não parecem os cearenses? Depois me diz aí o que vocês acham. Se parece, eu não parece um monte de cearense. Achei. Cura todo mundo. Um veneno grandão aqui. Um veneno grandão aqui. Repara. Beleza. Beleza. Deu crítico no de baixo ainda, mano. Vamos cegar ele. Ah, morreu. O veneno matou ele. Caramba, galera. Quanto dano, cara. Deixa eu ver uma parada aqui. Olha, a gente tá ganhando proficiência, mano. Isso é interessante. Estamos ganhando proficiência e habilidades, né? Depois tem que trocar as habilidades do Mecha, né? Pra ver se ele fica mais forte. Mais combate. Vamos roubar. Ice Core. Oil Lash. Vamos dar regen, né? Proteger os aliados. Vamos deixar geral lento. Pesado com Draw Iron. Olha o dano que a gente levou dessa merda, mano. Sai fora. Já dá o bleed ali. Troca o Glenn. Cadê a Lene? Tá curando bem o regen, hein? Caramba. Vamos ativar Berserk. Pra gente poder bater mais. A gente começou roubando o bicho, então não deu pra fazer as picaretagens todas que a gente sempre faz. A gente acabou tendo que fazer outras coisas. Nossa, matou... Matou a Lene, cara. Me trolada, mano. Eu sei que a Lene fosse sair viva, cara. Meu, matou de novo. Não, tá me trolando, cara. Ai, jogo troll. Ai, jogo troll da porra. Vamos lá. Eu devia ter começado direitinho a batalha. Eu não devia ter batido... Batido errado, não. Pronto, eu vou matar. Eu vou acabar matando esse inimigo normalmente, então não tem problema. Não vou nem ressar a personagem ali. Vou roubar esse aqui. Pronto. Diminuiu aquela barra nojenta ali de overdrive. Morreu. Pronto, acabou. Caramba, mano. Mataram a Lene. Trollada. Olha quanto... Ah, esse é o condor. Esse é o bicho que a gente tem que enfrentar aqui, galera. Pra salvar os aliados da nave. Por ali, parece que Haku precisa da nossa ajuda. Olha só esse bicho, mano. Vamos ajudar ele, coitado. Ah, o bicho gordão, mano. O bicho gordo é engraçado. Nossa, ele tem act twice, cara. Ele ataca duas vezes, safado. Ué, ele só atacou uma vez? Estranho, só atacou uma vez. Vamos cegar ele, vai? Pronto, não vai bater mais. Ih, ele vai bater... Nossa, a magia dele... É, mas ele errou o ataque. Maravilha. Hum, ele vai dar um dano mágico, hein? Ele tá preparando um ataque. Vamos deixar em gear zero. E ativar defend. Defende. Coloca em gear zero. Ih, mano. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos bloquear um ataque... Um ataque físico aqui. Colocar em gear zero e defender. Gear zero e defende. Vamos ver se ele vai matar alguém. Ah, todo mundo defendeu, mano. Pensou que ele fosse dar um dano absurdo, né, gente? A gente não vai sair do vermelho. Enquanto eu não conseguiu usar... Enquanto eu não consegui usar... Enquanto eu não consegui usar... É... Que os personagens ataquem com gear 2... Pronto, gear 2 agora. Agora eu consigo descer todo mundo do... Do negócio que a gente tá... Agora ele chegou e tomou um counter. Se ferrou. Agora esse bicho morre, mano. Ah, Deus resiste aos... Filho da mãe. Mata o Glenn, não. Putz, ele vai usar uma habilidade forte. Tá, repara com o velho. Não tem... Não tem muito o que fazer com ele. Tá, com ela. Defesa. Todo mundo defesa, vai. Todo mundo defende. Nossa senhora, ele te bateu no que tá com a menor vida. Toma. Matou. Como você pode me deixar pra trás? Pensamos que você estivesse a salvo dentro da nave. E que bem isso teria feito? O Condor teria me matado... O Condor teria me tirado de dentro que nem um... Uma... Uma lesma. De dentro do casco. Bom, Glenn. Se você... Eu gostaria que você conhecesse Raku. Meu único membro da tripulação. Isso é meio que um... Isso é meio que... Um understatement. Seria mais ou menos como... Se ele estivesse falando que é meio errado. Eu sou o capitão. Primeiro... Primeiro timoneiro... Dessa nave. É, primeiro imediato... E timoneiro da nave ao mesmo tempo. Então ele pilota a nave e é o capitão? Como assim? Estou sempre feliz em ouvir que eu tenho um jovem talentoso como você do meu lado. Tudo bem. Agora pula na nave antes que o Condor reapareça. Essa é a Himmels Kaiser? Sua nave? Sim. Alguma coisa errada com ela? Não, não, não. Só que eu esperava alguma coisa... Sei lá. Melhor. Uma... Majeste... É... Majestosa. Como o nome. Ah, é verdade. Essa coisa parece uma banheira voadora. Uma banheira voadora? Ah, eu não quis respeitar. É. Sem ressentimentos. Sobe logo. Caramba, mano. Bom trabalho, Glenn. Agora a Hakuta é irritado. Ei, você foi o que chamou o negócio de barco enferrujado, banheira voadora? Eu ouvi isso. Ups. Ah, muito massa, cara. Vossa Alteza, como ordenado, aumentamos as taxas em todas... Os impostos em todas as regiões. Isso levou a manifestar... Protestos em Basel e cinco outros vilarejos, mas fomos capazes de pará-los ao mesmo tempo. Bom trabalho, general. Ahn... Tem mais alguma coisa? Bom, tem um ressentimento crescente entre a população. Mesmo os nossos cidadãos estão à beira da revolta. Todos pensavam que a guerra... Que com o fim da guerra e da batalha em Scania... Todos pensaram que a guerra tinha acabado depois da batalha contra Scania. Mas como as circunstâncias estão indo a piores do... Agora as circunstâncias estão indo a piores do que antes. O povo tem que pagar impostos mais altos, mas ao mesmo tempo... Eles recebem menos porque os jovens estão sendo alistados. Resistências continuam aparecendo... E temos que fazer um exemplo deles. Vossa Alteza, por muitos anos... Temos sonhado em ver nossas bandeiras levantadas... Nas muralhas de Farsport e Wernshire. Mas agora elas estão obscurantidas por corpos que estamos pendurando. Caramba, mano. Como seu conselheiro, eu tenho que te fazer uma pergunta. Vossa Majestade. Essa austeridade é realmente necessária? Nosso exército é forte o suficiente. Afinal de contas, possuímos o Grande Grimório. No mais, em adição, General Godfrey, General Alena e General Kenrich... Agora comandam poderes do Grimório. Eles sozinhos são poderosos como um exército inteiro. Então é isso que você acha, hã? E quanto ao resto? Eu, príncipe bom... Estou um pouco confuso, Vossa Alteza. Mas talvez seja a minha idade. Eu entendo. Generais, se vocês acham... Estamos em guerra apenas contra Nabrelia... Vocês estão enganados. Scania e Gravos ainda nos odeiam. Só porque... Somos os mestres deles... Não significa que esses cães... Vão comer na nossa mão. Não seremos capazes de negar... O século de ódio que... Que eles têm tão fácil assim. Mas podemos preveni-los de se manifestar contra... Com violência contra nós. Com os corpos deles drenados... Eles não podem fazer nada. Quando a força de vontade deles estiver estilhaçada... Eles vão implorar por migalhas nas nossas mesas. Como cães. Nossa, mano. Por isso que ele cobrou tanto imposto... E por isso que ele alistou os filhos dos caras, né? Eu entendo, Vossa Majestade. No mas... Precisamos apenas do Grande Grimório... Como uma emergência. Na batalha contra Nabrelia que está por vir... Seus poderes recém obtidos serão suficientes, generais. Você não planeja usar o Grimório? Eu imploro que reconsidere. Eu fiz minha decisão. Chega por hoje. Eu vou me retirar para meus aposentos. Como desejar, Majestade. Olha, é uma rainha. Bem-vindo a New Wyrnshire, Sir Victor. Dessa vez acompanhado por algumas pessoas. Este cavaleiro... É Lorde Sandar. Ele nos ajuda a reestruturar o Wyrnshire... Como o Rei Frederic desejar. Bom, bom. Pelo menos nos encontramos, Sir Victor. Senti sua falta da última vez. Eu sou um grande admirador de suas peças. Ninguém... Ninguém consegue... Colocar tanta vida e imaginação em personagens. O prazer é meu. Eu devorei sua peça... Sua peça inteira. Chamada Mestre... É... Mestre... É... O Grande Mestre Bedold. Várias vezes, mas... Aquilo tudo aconteceu ou foi simplesmente trabalho de ficção? Muitas pessoas me perguntam isso. No entanto, fica o segredo. Talvez eu revele isso na minha... No meu leito de morte. No leito de morte de um ar? Isso pode levar um tempão. É, mano. Os magos vivem muito nesse... Lorde Sandar. Rispos Saqueus deseja falar com você. De todas as vezes, eu espero... Eu espero que tenhamos uma nova chance de conversar. Eu vou sair. Hum... Ih, ele reconheceu a Lene. Bom, então... O espião de Taren se foi. Eu acho que... Agora você pode falar pro que... Pro que você veio aqui. Sir Victor, a minha opinião não mudou desde a última vez. Mas a minha oferta se expandiu. Sir Victor, você quer destruir o Grande Grimório. E o reinado de terror de Taren sobre Valandes. E eu estou com você nisso. Rei Frederick governa com... Com pulso firme. O povo está exausto e passando fome. Grupos da resistência... Estão aparecendo como cogumelos em todo lugar. Nos últimos dois meses, eu visitei vários... Eu fui visitado várias vezes por tais grupos. Eles pediam meu apoio. Minha resposta era sempre a mesma. É inútil. Não temos chance. Meu exército tem sido reduzido a 50 homens. Eu só tenho três aeronaves. Sou uma marionete do Rei Frederick. Como uma dúzia de rebeldes passando fome vão mudar essa situação? Então, Sir Victor, diga-me. Eu deveria te dar alguma resposta diferente do que eu dei a eles. Porque minha oferta é nada mais, nada menos. É melhor do que rebeldes passando fome. E porque eu não pedia você por homens ou armas ainda. Precisamos de permissão para voar. Com sua bandeira. E fazer nossa base. É isso que queremos. Lady Bran, nosso plano é destruir o Grande Grimório. Com certeza vamos precisar de uma tropa para criar uma distração no palácio enquanto avançamos até a pedra. Mas vamos recrutar esses homens nós mesmos. E como você vai fazer isso? Até mesmo a sua fortuna pessoal tem limites. E por razões outras que dinheiro. Ninguém vai seguir um escritor como você em batalha. Permita-me interromper, Lady Bran. Tenho ainda mais a oferecer. Espera, você não é... Princesa Celeste e a Valkyria de Taryn. Estou ao seu serviço. A princesa está lutando do seu lado. Do nosso lado. Meu irmão precisa ser parado. Se você teme por sua cabeça, deixe que a princesa seja o teu aége perante o Rei Frederick. E você sabe o que é melhor do que uma princesa do nosso lado? Duas princesas. O que quer dizer? Estou em contato com a princesa Amália. Ela lidera o grupo da resistência em Scania e quer se juntar a nós. Você está falando sério? Além do mais, eu não tenho... Eu não tenho só uma aeronave para usar por nossa causa, mas quatro Sky Armors. Senhor Victor, só você pode conseguir me fazer rir nesses tempos tão tristes. Caramba, a rainha está feliz. Você conseguiu acender a chama de esperança em mim. Agora então, você pode voar sobre minha bandeira e trazer minha princesa Amália. Talvez suas tropas serão capazes de mudar isso afinal de contas. Eu não vou falhar com você, milady. General Tormund, leve Sir Victor para a ilha do Eremita. Vai servir de base para ele. Enquanto a princesa Celestia, eu terei o quarto de hóspedes preparado. Não precisa, Lady Bran. Eu vou com Glenn e Sir Victor. Você está se colocando em risco desnecessário. Eu prefiro me colocar em risco do que a senhora. Se meu irmão descobrir que eu estou escondido em seu castelo, terão consequências terríveis para você. Eu entendo o seu ponto. Muito bem então. Deixe que a luz do destino mostre o caminho certo. Obrigado. Não me desaponte. Caramba, mano. Que diálogo foda com a rainha. Ilha do Eremita. Hermit's Island. Então isso aqui costumava ser uma ilha pirata, é? Pouca luz do sol. Paredes densas. Um vento frio. Eu não gosto desse lugar. Você vai pegar reumatismo aqui. Não é como se a gente estivesse aqui por férias. Então eu consegui tudo com Tormul. A última papelada está pronta. Papelada? Nós agora somos registrados como aventureiros oficiais do clã. Aqui são nossas insígnias do clã. O que é um clã? Fora de valandes, aventureiros organizam-se em clãs. É uma tradição que devagar vai se estabelecendo aqui também. Como um clã, nós temos permissão para voar armados por valandes, pelo menos até um certo grau. correto, meu caro Batraz. Nós agora somos registrados como um clã chamado As Asas Carmezins. E nosso líder é o Glenn. O Glenn, mano? O quê? Você deve estar brincando comigo. Você já ouviu eu fazer piada? Bom, você provavelmente já. Não se preocupe com isso. É só o nome e um pedaço de papel. Por que você fez isso, Sr. Victor? Eu não possuo nenhuma qualificação de liderança e nem tenho carisma. De fato, mas mesmo sem esses, você é o melhor para recrutar novos aliados para nossas fileiras. Como o melhor piloto de Skyarmo, você é provavelmente o lutador mais capaz do país inteiro e você pode certamente impressionar algumas pessoas com isso. Você realmente acredita nisso? no fim teremos que tomar a decisão juntos. Vamos tomar conta da Princesa Amália primeiro. Nosso contato está esperando por nós em fora por nós em Brasil. Ele vai trazer vossa alteza para nós. Tudo bem, vamos fazer acampamento aqui e sair amanhã. Senhor Victor, você tem um momento? É claro. E o Killian, mano? Cadê o Killian, galera? Me diga um real motivo. O que quer dizer? Você queria me ajudar para passar para o Monastério e ir para o Monastério Kindred. Você buscou por mim por toda a Valandes para lutar contra o Grimorio. E agora você me escolhe como o seu líder? Por que tudo isso? Não tem razão, Glenn. Por favor, diga-me a verdade. Tem uma razão. Você tem dois amuletos sobre o seu pescoço. Eles são âncoras de vida, não são? A joia no amuleto está conectada com a alma de uma pessoa e brilha quando você se aproxima dela. Isso pode ser usado como uma bússola. E um dos amuletos sempre brilha em minha presença. É provavelmente como você me encontrou em Flanders. Por que você possui tal coisa? De onde você tirou esse conhecimento, hein? Você está certo. Mas desculpe, Glenn. Não posso te dizer mais do que eu já disse. Eu estou sobre um juramento e é melhor para você, para a sua saúde. isso é o tipo de resposta que eu esperava. Eu posso prometer você uma coisa, que você definitivamente vai receber suas respostas. Até então, devemos só ficar vivos. Eu posso provavelmente perguntar tudo o que eu quero e você vai continuar quieto. Então, tudo bem. Não vou perguntar mais nada. Obrigado, Glenn. Mas por agora, vamos desempacotar nossas coisas e ir para Basel. Brasil. novas sidequests disponíveis. World Map. Ok. Eu posso usar a aeronave apertando o K, galera. Ok. Diálogos. Olha, tem bastante sidequests aqui, então. Tem novas skills. Vamos ver. Vamos comprar as skills? Isso é passiva. Eu queria comprar stat booster, mano. Human Killer Poison Resistance. Acho que talvez seja bom Poison Resistance, não é? Acho que talvez seja bom ter uma resistência a um debuff, essas coisas. Ataque de terra, Ether Killer. Vamos pegar Mind Up. SOS Ataque Up. TP Game Up. Ataque Up. Vamos pegar Ataque Up. Pronto, vamos buffar tudo o ataque, mano. More Red Drops? Não. Undead Killer, Dragon Killer. Ataque Up. SOS Agi Up. Undead... Vamos pegar esse aqui. Cadê, cadê, cadê? Heavy Strike? Não. Save TP. Pronto. Cadê? Bolsonarinho... Water Attack. Ele dá ataque de água, mano. Que estranho. Poison Resistance... Vamos pegar Human Killer, vai. Matador de humanos. Não tem nenhum amuleto, nenhuma coisa pra colocar aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Esse esconderijo estranho aqui. A gente vai ter que sair, vai ter side missions pra gente olhar e tudo mais. Ah, não. Droga. Droga. Volta. Aí. Vamos olhar aqui dentro que eu tenho que explorar aqui, mano. Ah, um gatinho. Ah, um gatinho. Uai, o que que é isso aqui? Tá fechado aqui. Parecia tipo uma garagem de... de alguma coisa como se fosse um submarino, sei lá, um veículo aquático. Caramba, que lugar grande. Olha as Sky Arms. Onde é que ficam, galera? É tipo o... o esconderijo deles isso aqui, né? Eu pensei que fosse só um lugar que eles estão ficando por um tempo. Ó. Percebeu que Rob não insulta mais como antes. Ah. Começou desde que a gente aceitou resgatar a Lene. Ô, louco. O Rob tá mais educado, então? O Rob tá mais bonzinho com a gente? Que legal. Aqui não abre ainda. Quero explorar mais esse lugar aqui, mano. Quartos. Nada. Plane. Isso é só o começo, Plane. Daqui pra fora vamos reconquistar Valandres, eu tenho certeza. Ok. Cadê o Rob? acho que o Rob não tá aqui, não. Opa. Aqui eu voltei pro começo. Bom, caguei pro Rob, galera. Vamos sair daqui. Não tem mapa, mano. Quem é esse carinha aqui? Essa ilha é perfeita pro seu clã. Se você quiser sair daqui vai ter que chamar uma aeronave. É. Eu sabia disso já. Nossa, mas que lugar grande, cara. Opa, apertei cá. Fui pra aeronave. Ah, olha que legal, galera. É bem Chrono Trigger quando a gente pega a navezinha. Ó, cinemática. hum, o que você está fazendo aqui? Eu estava esperando sua chegada. Eu sabia que seu grupo viria para essa ilha. Você sabia? Como? Você é algum vidente ou o quê? Porque eu sou um vidente. O quê? Como você sabia? Você é um vidente também? Como isso é possível? Você que tá fazendo um monte de perguntas. Você que é um vidente. Droga. Eu fui muito lento. Esse clã já foi tomado por um rival. Na verdade, não. Eu não sou vidente. Você não é? Ah, você não é? Ok. Ah, deixe-me... Deixe-me ajudar você com meus talentos. Eu posso ajudar você a encontrar destino nesse continente. Ela parece muito jovem. Ela teve uma... Ela levou uma longa viagem para chegar aqui. não podemos recusá-la. Podemos? Acho que não. Como eu previ. Eu farei... Eu farei aqui um lugarzinho para os meus negócios. Venha me visitar a qualquer hora. Ok. Falora se juntou ao clã. Eu posso pagar dinheiro para ela para receber pistas de onde recrutar recrutas para o meu clã. Olha só, cara. Então, pessoas vão ficar aparecendo aqui no jogo. onde é que ela está, essa falora? Ela está lá dentro? Deixa eu vir na praia rapidão. Caramba, mano. A gente criou um clã. Massa. Eu não imaginei que a gente fosse criar um negócio assim. Onde é que vai estar essa falora? Tem mapa nessa merda aqui, mano? Isso meio que me irrita. Vamos subir que eu acho que a falora vai estar aqui em algum lugar. Eu quero ver o que ela... O que ela faz? O que ela tem? Olha, tem uma lojinha aqui. Vamos ver. Por mil arcs eu te digo onde tem o novo recruta. Por favor, vou pagar. Aqui. É um cara parado numa ilha no centro de um lago. Tem um cara naufragado em uma ilha no centro de um lago. Ok. Esse vai ser o primeiro recruta que a gente vai atrás, galera. Bom, eu vou encerrar por aqui, mano. Beleza? No próximo vídeo a gente volta aí, galera. Caramba, a gente explorou bastante e fez um clã. Olha que massa. Falou, galera. Tchau.